Dengue, chikungunya, zika vírus, doenças transmitidas por mosquitos. O mosquito transmissor dessas doenças e também pernilongos até o barbeiro transmissor da doença de chagas. Um repelente natural está sendo produzido para afastar esses mosquitos. No laboratório de pesquisas de uma faculdade da capital, professores e alunos do curso de farmácia estão expandindo a produção do repelente. Na verdade é uma fórmula que já é utilizada por nossos antepassados. Então é uma fórmula que foi passada de avô para filho, de pai para filho, de mãe para filha. E nós resolvemos reproduzir isso nesse período que a gente está realmente passando por uma pandemia quase. Mas assim, números alarmantes em relação a dengue, em relação ao chikungunya, em relação ao zika vírus. Então assim, propor para a população uma formulação bem simples, acessível, que o custo de 600 ml, para você ter ideia, é 3 reais. Simples, prático e acessível. O repelente pode ser produzido em casa, com os seguintes ingredientes. Meio litro de álcool de cereais, 10 gramas de cravo da índia, 100 ml de óleo de amêndoas e um frasco escuro para mistura. É muito importante, a gente tem esse papel na sociedade, ensinar os alunos e devolver isso para a sociedade. Então esse é um projeto muito bonito, mostram que eles podem desenvolver esse produto simples, de forma caseira. E eles vão ensinar a população também a fazer isso. Então eles mostram o produto que eles desenvolveram aqui e também vão ensinar a população a desenvolver em casa também. E como prevenir, é sempre melhor que remediar, como ensina o ditado popular, a diretora do Centro de Zoonoses da capital, dá dicas importantes para evitar o mosquito da dengue. É preciso que a gente faça uma vistoria a cada semana, retirando todos os potenciais criadores existentes naquele local. Então é retirando matéria plástica, retirando de repente vasilhames que acumulem água e também tendo cuidado com as questões estruturais do imóvel. Seja a sua marquise, seja calhas, seja às vezes lajes que ainda não está totalmente coberta, ou então a cobertura ainda não foi adequada. Então é preciso que a gente remova e conserte essas estruturas para que evite criadores.